O capítulo 13 do primeiro livro de crônicas apresenta o desejo do rei Davi de levar a arca para Jerusalém. Ele queria fazer da ocasião uma cena de grande regozijo e majestosa ostentação. É por essa razão que ele consultou os capitães de milhares e de centenas, ou seja, todos os chefes. O povo respondeu ao convite com muita alegria. O capítulo 13 de primeiro crônicas também destaca a ira de Jeová contra Uzá por ter estendido a mão e tocado na arca e no final a bênção de Deus sobre a casa de Obed-edom. Os versículos 1 a 4 do capítulo 13 ensinam como é importante reconhecer a vontade de Deus acima dos nossos desejos e buscar conselhos e envolver os outros quando queremos realizar um projeto para honrar a presença de Deus em nossa comunidade ou em nossa família espiritual. Foi exatamente o que o rei fez. O escritor do livro mostra de forma clara a boa vontade do rei Davi de trazer a arca para Jerusalém. Por isso, primeiro ele consultou Deus e convocou-se os conselheiros para perguntar se estavam de acordo em trazer a arca para Jerusalém. O povo respondeu ao convite com muita alegria. O versículo 8 nos mostra que os homens de Israel carregavam a arca com gritos de louvor, com regozijo, com cantos de júbilo. Estavam felizes. A multidão uniu suas vozes à melodia e ao som de instrumentos musicais. Chegando a Kidom, os bois que levavam a arca tropeçaram e Usá estendeu a mão para segurar a arca. No mesmo momento, se acendeu a fúria de Deus sobre Usá e morreu ali, diante do Senhor. Essa cena pode fazer surgir muitas perguntas em nossa mente, como Que Deus é esse? Por que ele matou Usá se ele só queria fazer o bem para evitar que a arca caísse no chão? Por que ele não matou os filisteus incircuncisos que profanaram a arca, mas matou o pobre Usá por querer ajudar? A morte de Usá foi um castigo divino por quebrar uma ordem explícita. Por meio de Moisés, o Senhor tinha dado instruções especiais sobre como transportar a arca de um lugar para outro. Somente os sacerdotes, descendentes de Arão, poderiam tocá-la ou mesmo vê-la descoberta. Usá cometeu o pecado da presunção. Ele negligenciou a proibição divina, ousou tocar na arca, que era o símbolo da presença de Deus em meio ao seu povo. Isso nos ensina que Deus nunca aceitará uma conduta negligente em relação aos seus mandamentos. Bom, o que aconteceu depois? Davi decidiu não levar a arca para a capital do reino, mas levou-a para a casa de Obed-edom, o Geteu. A arca de Deus esteve na casa com a família de Obed-edom por três meses e Deus abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha, em oposição ao que aconteceu com Usá por ter desobedecido aos mandamentos de Deus. Podemos ver, amigos, que a obediência às ordens de Deus traz bênçãos para a nossa vida. A presença de Deus em nossa família traz bem-estar. Foi o que aconteceu com a família de Obed-edom, quando ele deu as boas-vindas à presença de Deus em seu lar. Enfim, queridos amigos, Deus deseja nos abençoar com a sua presença, como ele fez com a família de Obed-edom. E que a presença de Deus hoje com você também seja a oportunidade de você ser uma bênção para o seu lar. Um ótimo dia para você e para a sua família.